Música E a polícia prendeu mais dois suspeitos de envolvimento na morte do subtenente do exército assassinado mês passado na feira da compensa Depois de 15 dias de investigações a polícia apresentou hoje Tênis de Oliveira de 25 anos e Marcelo Martins Leal de 20 anos Os dois estão envolvidos no latrocínio em um mini shopping da compensa zona oeste de Manaus Que teve como vítima o subtenente do exército brasileiro Vladimir dos Santos Ladeira E eles estavam escondidos na casa de familiares O fato de ser um crime complexo e de repercussão Esses dois indivíduos que eram da compensa se evadiram Foram um foi para a colônia Antônio Aleixo e outro foi para o Jorge Teixeira Dificultando as investigações O subtenente já estava em Manaus há 16 anos No dia do crime ele estava paisana Os infratores ainda levaram a arma da vítima Que foi encontrada 15 dias depois em um terreno baldio Tendo em vista que eles tiraram uma arma 9mm de circulação A arma essa que poderia ser usada para outros crimes Mas com relação aos dois autores Está claro no procedimento inquisitorial Que foi o Denis e o Marcelo A vítima foi alvejada com três tiros Depois de ser baleado O subtenente chegou a ser socorrido com vida Ele foi levado ao hospital 28 de agosto Mas não resistiu aos ferimentos O objetivo era roubar 10 mil reais de um feirante Em depoimento, Denis disse que Marcelo foi apenas acompanhá-lo na moto Para realizar o assalto Já tinha uma informação privilegiada de que ali poderia haver dinheiro E possivelmente uma pessoa armada Então o infrator, Denis, chegou ao local E surpreendeu a todos Tanto que pegou de maneira desprevenida O nosso subtenente Ladeira Uma pessoa altamente preparada Mas que naquela condição Naquela situação não podia se colocar de uma outra maneira O companheiro que vai fazer muita falta Já está fazendo, claro, pela qualificação Pelas características pessoais dele Uma infelicidade do que ocorreu Os dois foram indiciados por ladrocínio E já estão no centro de detenção provisória masculino Onde estão à disposição da justiça Em Presidente Figueiredo, uma mãe espancou o próprio filho de 9 anos E acabou presa Ela disse à polícia que bateu no menino Porque ouviu tentando abusar da irmã mais nova de 4 anos A criança de 9 anos foi espancada pela mãe na tarde de ontem Mas só hoje o caso foi acionado pelo Conselho Tutelar O menor foi levado pelo avô de criação até a delegacia Para fazer um boletim de ocorrência Aparentemente a mãe tentou matar a criança, entendeu? Ela tem os punhos, os cortes do punho Tem também a questão das lesões de desganadura De acordo com o exame de corpo de delito As marcas no corpo do menor são visíveis A mãe conta que fez isso porque havia pego ele Tentando aliciar a irmã mais nova Segundo ela, essa não foi a primeira vez que ele tentou fazer isso Eu saí por um segundo Quando eu voltei, ele estava com a porta fechada Sem roupa, com a irmãzinha dele de 4 anos E quando eu vi aquela cena, ele tentando aliciar ela Eu saí de mim E eu não consegui mais ver nada Eu sei que eu estou errada, que eu extrapolei Mas eu não consegui ver mais nada Eu só pensava na segurança dela E ele fazer isso com a própria irmã Eu não acho que ninguém aceita O Conselho Tutelar não quis gravar a entrevista Mas informou a nossa equipe Que eles tentaram entregar a criança à família paterna Que o rejeitaram Então resolveram entregar ao avô de criação A criança foi levada ao hospital municipal Para fazer exame de corpo de delito A mãe está detida até que as investigações sejam concluídas É, mas agora há pouco a polícia lá de presidente Figueiredo Informou pra gente que a mãe foi liberada E vai responder em liberdade por maus tratos E a idade mínima para tomar algumas vacinas mudou Crianças de até 4 anos, por exemplo Já podem tomar, se imunizar contra a hepatite A Maria Flor tem 5 meses Ela é a primeira filha da Roberta E a mamãe de primeira viagem tem todo o cuidado Para não perder os prazos de vacinação As reações são ruins A gente medica Faz com pressa É complicado mesmo Mas pelo menos a gente está resguardando O nosso bebê De no futuro poder ter uma doença bem pior E todo esse cuidado é necessário mesmo Tem muita gente que perde o período das vacinações Mas para este ano A Secretaria Municipal de Saúde Ampliou as faixas etárias para algumas vacinas Conforme a gente vê Que aumenta o número de doenças Em determinadas faixas etárias O esquema vacinal é alterado Por isso que se amplia as faixas etárias Então se os estudos estão mostrando Que as pessoas estão perdendo oportunidade Que a gente precisa dar um prazo maior Para que elas procurem a vacinação É onde a gente oferta essa mudança Agora crianças até 4 anos de idade Vão poder tomar as vacinas contra a hepatite A E tetraviral Pessoas até 29 anos Podem tomar as duas doses da trípece viral Já para o HPV Devem ser imunizadas As meninas de 9 e 13 anos E os meninos de 12 e 13 Já a vacina contra a meningite Todos os adolescentes de 12 e 13 anos Devem receber a dose E a última mudança É que as mulheres grávidas Que antes tomavam a vacina DTPA na 27ª semana de gravidez Agora tomam na 20ª semana As vacinas estão disponíveis Em todas as unidades básicas de saúde Aqui da capital Em instantes TRE cadastra a biometria de eleitores no interior E mais Autoescola é assaltada na Avenida Constantino Nery No centro da capital Nós voltamos em instantes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL